Acionando o Divino Rufino agora no Balanço Geral, vem comigo, obrigado pela audiência. Daqui a pouco tem o Cláudio Silvério trazendo aí as notícias do esporte pra você. O Divino está acompanhando a informação de moradores da cidade de Nerópolis que fizeram manifestação por causa de mais um acidente na rodovia. Aquela rodovia que cruza, né, a Juá 080, que cruza ali a cidade de Nerópolis, ela vem provocando, vem sendo palco aí de muitos acidentes e ontem aconteceu mais um, né Divino? Conta pra gente. Isso mesmo, Loares, é a Avenida JK junto ali da AGO 080 em Nerópolis. Os moradores organizaram então uma manifestação, um buzinaço, pedindo que seja feita alguma coisa ali no local que é palco de muitos acidentes, né, inclusive é o segundo atropelamento com morte em menos de um mês. Ontem um motoqueiro, ele aparentemente caiu da motocicleta, não se sabe ainda exatamente o que aconteceu, e ele foi atropelado então por uma carreta e acabou não resistindo aos ferimentos. Há menos de um mês, em junho passado, a nossa equipe esteve ali bem próximo também, na Avenida JK. O Fred Silveira esteve lá fazendo uma reportagem mostrando que uma mãe e uma criança de 10 anos, que estavam em uma motocicleta, eles tinham sido atingidos aí, né, mãe e filho atingidos por uma carreta. E a criança também não resistiu aos ferimentos, morreu no local, a mãe foi socorrida em estado grave e levada para o hospital. Então, é uma região bastante perigosa, segundo os moradores, com grande fluxo de veículos, por isso eles organizaram então esse protesto, esse buzinaço, pedindo para a Goinfra, para a Prefeitura de Nerópolis, para as autoridades competentes tomarem as providências necessárias, que seja colocar um redutor de velocidade, que seja fazer algum outro tipo de intervenção para deixar o local menos suscetível a acidentes, mais seguro para a população. A nossa equipe de reportagem, a nossa produção, entrou em contato com a Goinfra, que ainda não respondeu a nossa solicitação. Já a Prefeitura de Nerópolis respondeu. Vou ler aqui a nota oficial então emitida pela Prefeitura de Nerópolis. A Prefeitura de Nerópolis vai mais uma vez cobrar um estudo junto à Goinfra para a implantação de medidas com o objetivo de reduzir os acidentes na GO 080, uma vez que trata-se de uma rodovia estadual que passa pela cidade. O Poder Executivo Municipal lamenta o trágico acidente e se solidariza com os familiares da vítima. Duas mortes então, Aloares, em menos de um mês na Avenida JK, na GO 080, a Goinfra então sendo cobrada aí pela Prefeitura de Nerópolis, os moradores cobrando das autoridades competentes que sejam tomadas medidas para evitar que novas mortes aconteçam aí nessa rodovia. Infelizmente, no último mês, como eu disse, uma criancinha de apenas 10 anos foi vitimada e ontem à tarde um outro motociclista que também perdeu a vida após ser atropelado por uma carreta. Inclusive, a gente tem o Circuito de Segurança, as imagens desse acidente que infelizmente tirou a vida desse trabalhador. Aloares. É, e lembrando, né, que essa rodovia que cruza a cidade de Nerópolis, o movimento é muito intenso, principalmente de caminhões que saem aqui de Goiânia, né, em direção ali à BR 153, lá na altura de Jaraguá, já sai naquela região. O movimento é muito grande ali, ou sai também por Goianésia, tem vários pontos ali, né, dá acesso a várias cidades, Santo Antônio e tudo mais ali. Então, o movimento é muito intenso e é preciso ter muito cuidado com as ruas que cruzam essa rodovia, né, que tem o nome também de JK aí na cidade de Nerópolis. Os nossos sentimentos à família e a gente continua acompanhando aí para evitar mais tragédias como essa. Obrigado, Divino. Obrigado pela informação.